Fala pessoal, tudo bem? Então, estou hoje aqui com o quê? Com um relógio quase que inteligente, digamos assim, quase que um smartwatch da Xiaomi, que é o Xiaomi Mídia. Mídia, para quem não sabe, é uma submarca da Xiaomi, né? Focada aí em diversos dispositivos diferentes, como câmeras, câmeras de segurança, robozinho que limpa a casa e uma infinidade de outros produtos. E é o seguinte, eu estava bem ansioso para testar, para poder ver aí a real qualidade desse relógio aqui, que já está no meu pulso, como vocês podem ver. Olha só, ele é bem discreto. É um relógio muito bonito, como vocês estão vendo aí no detalhe, muito, muito bonito. Me agradou muito o design dele. E por que eu digo que ele não é smart? Então, ele tem algumas funções inteligentes, como por exemplo, medir a quantidade de passos que você deu durante o dia. Medir não, contar seria o mais correto. Ele tem outras características de relógio inteligente, como por exemplo, notificação. Você está recebendo uma ligação, ele vibra, ele tem um vibra-call. Como vocês podem ver aí, ele tem os ponteiros mecânicos, esses ponteiros aqui, isso não é uma tela, tá? Ele é ponteiro, tem os dois ponteiros aí, o da hora e o dos minutos. E tem um ponteirinho pequenininho ali, que pra quê? É pra contar a quantidade de passos que você dá. Por exemplo, hoje eu já dei aí uma média de 3 mil passos. Isso, tá certo, Giseu. E aí, me diz aí, essa medição, ele mede direitinho mesmo? O que é que eu posso dizer? Pela minha, eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho o Amazfit Pace 2, ou o Amazfit Stratus. Isso sim é um smartwatch. Ele tem realmente tela, funções, ele é bem inteligente. Eu uso ele como meu smartwatch principal, no dia a dia, né? Eu tirei ele só pra usar esse aqui. E a minha média de passos é justamente essa. Em dias onde eu não me movimento tanto assim, é de 2 a 3 mil passos. Então, hoje foi um dia moderado, digamos assim. Acredito que ele contou direitinho. Talvez R pra mais ou R pra menos. Nunca vai ser 100% exato a real quantidade de passos que você dá durante o dia. E sobre as especificações técnicas dele, eu vou falar pra vocês aqui. Como, por exemplo, a bateria que ele utiliza. É aquele modelo CR2430, não é recarregado, tá? É uma pilha estilo moeda. É aquela pilhazinha que vários outros dispositivos utilizam. Eles dizem aí que ela pode durar até 6 meses, dependendo do uso de cada pessoa. Claro que se você recebe muitas notificações... Sim, até uma coisa interessante sobre as notificações que eu quero falar pra vocês. Aqui fala, pelo que eu entendi, que só funciona na MIUI. A MIUI é o Android da Xiaomi. É um Android modificado pela Xiaomi, a empresa fabricante desse relógio. Bom, não consegui utilizar essa função, ativar essa função no meu OnePlus 6T aqui. Lado negativo. Então, digamos que o gerenciador desse relógio, o aplicativo, é fuleiro. Então, eu particularmente abri mão da parte inteligente dele, de gerenciar pelo aplicativo e tudo. Véi, tô usando aqui como relógio normal. Tô usando como relógio normal, sem receber notificação nele. Sim, outra coisa chata que eu percebi nele é o fato de ele não ter nenhum tipo de iluminação. Então, se você estiver no escuro total, você não vai conseguir enxergar os ponteiros pra saber a hora. Então, mas voltando pras configurações dele, é o seguinte. Ele é resistente à água. Ele tem uma certificação 3ATM, que aparece assim no site. Mas eles recomendam não tomar banho com ele, nem nadar, e muito menos mergulhar, né? O material utilizado na fabricação do relógio, né, da parte metálica dele, é feito em um aço inoxidável. Ele tem um tamanho aí de 40 milímetros, não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Se você tiver o braço muito fininho, assim como o meu, não fica feio, não. Sobre a pulseira, é uma pulseira, segundo eles, de couro genuíno. Eu não posso afirmar e nem sei de que couro, de que animal é esse couro. Mas não sei, eu não achei feio, sabe? Mas também não achei uma qualidade assim, nossa, que qualidade incrível, não. Mas tá de boa, tá? Até agora eu tô usando aqui. Lógico que não tem muitos dias que eu tô utilizando, mas não deu problema até agora, não. Ah, e sobre a pulseira, dá pra trocar com muita facilidade. É só puxar essa travinha aqui e ela já solta. Bom, então o que eu tenho a dizer sobre esse relógio é o seguinte. É que eu achei ele muito bonito, muito elegante, né? Ele é discreto, mas é muito elegante. Ele fica no seu braço, ele fica muito bonito. Ele chama a atenção assim e tal. Você fica, velho, fica com uma pinta de bacana, sabe? Então, quanto a design, quanto a qualidade de construção, sim, me parece ter uma qualidade muito boa. Eles não falam sobre questão de proteção da tela, né? Desse vidro frontal. Acredito que ele deve ter alguma proteção contra riscos, né? Ele não vai riscar com muita facilidade. Ele não é tão barato assim, né? Ele tá custando aí quase 300 reais. Não é caro, né? Um relógio de 300 reais não pode ser considerado um relógio caro. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre o relógio, como eu falei, tem link na descrição pro site da Banggood, que foi quem me enviou ele e tá lá. Você clica, caso você se interesse, você pode até comprar e tal. Eu não fui taxado, demorou mais ou menos um mês pra chegar. Então, tá de bom tamanho. Deu tudo certo. É isso aí. Valeu. Um forte abraço. E tchau! Tchau!